Fala pessoal, professor Bruno aqui, vocês estão no canal Fique Tranquilo, e o vídeo de hoje é sobre trigonometria em triângulo qualquer. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você ficar por dentro das próximas aulas. Então, sem enrolação, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Bem, pessoal, o vídeo de hoje é sobre trigonometria em triângulos quaisquer. Nas últimas aulas, a gente veio conversando sobre trigonometria no triângulo retângulo. Nós aprendemos lá seno, cosseno, tangente. Te ensinei o macetezinho do triângulo 30, 60 e 90. Se você não viu essas aulas, tem um card aparecendo para vocês aqui agora. Assista também esses vídeos, tá? Aí eu preciso deixar aqui, antes da gente começar, uma coisa bem clara. Vocês não podem esquecer, você chegou para fazer uma questão. Primeira coisa que você olha é se o triângulo é retângulo ou não. Se o triângulo for retângulo e tem ângulos envolvidos, você já pensa imediatamente em seno, cosseno e tangente. Ou no macetezinho que eu te ensinei, caso ele seja 30, 60 e 90. Mas e se ele não for retângulo? Se o triângulo lá do exercício que você vai fazer não é retângulo? Olha só esse exemplo aqui. Eu não tenho a informação se esse triângulo é retângulo. Quando ele não for retângulo, é o tema dessa aula de hoje, tá? Quando ele não for retângulo, vocês vão pensar ou na lei dos cossenos ou na lei dos senos, que são os temas aí das nossas próximas aulas, beleza? Então que isso fique bem claro, tá? Essa lei dos cossenos e a lei dos senos é para triângulos quaisquer. Mas se ele for retângulo, se for um triângulo retângulo, você usa seno, cosseno e tangente tranquilamente. Beleza? Então vamos lá. Eu vou, na primeira parte aqui, demonstrar a lei dos cossenos, tá? E depois vou mostrar um exemplo em que a gente aplica ela. Vamos lá, então. Eu coloquei para nós aqui um triângulo ABC, esse em azul maior. Reparem que eu não tenho a informação se esse triângulo é retângulo, ou seja, estou pegando um triângulo qualquer. E aí eu tracei a altura dele, esse pontilhado aqui, CD. E vocês sabem que a altura sempre chega no lado oposto, formando 90 graus. Então, surgiram dois triângulos menores. E esses triângulos menores são triângulos retângulos. Os lados desse triângulo ABC eu chamei de Azinho, esse lado aqui, esse de Bzinho e esse de Czinho, tá? Aí vamos dar um nome para o segmento AD. Eu vou chamar de N. Gente, repara que AB é Czinho, né? Se de K é M, quanto que vai ser o BB? Vai ser C menos M. Beleza? E aí, para chegar na lei dos cossenos é bem simples. Eu vou trabalhar com o triângulo ACD, que é o triângulo da esquerda, pequeno, e com o triângulo da direita, tá? No triângulo ACD, eu vou fazer Pitágoras, a gente chama carinhosamente de Pit, tá? E cosseno. Cosseno de quem? Vou pegar como exemplo aqui o ângulo A, tá? Ângulo A. Então, vamos lá. Primeiro, Pitágoras, nesse triângulo da esquerda. Posso aplicar Pitágoras nele, professor? Pode, ele é retângulo, não é um. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é o B, é o que está de frente para o 90, né? B ao quadrado é igual a cateta ao quadrado mais cateta ao quadrado. Aí, aqui vai ser interessante que você isole o H ao quadrado. Então, esse M ao quadrado vai para o outro lado negativo. Então, ficaria assim, ó. O H ao quadrado é o B ao quadrado menos o M ao quadrado. Eu só troquei de lado, tá? Show. E agora, você também vai aplicar cosseno. Posso aplicar cosseno? Pode, o triângulo é retângulo, né? Cosseno do ângulo A. O cosseno, vocês lembram que é o cateto adjacente pela hipotenusa, né? O cateto adjacente ao ângulo A é aquele que está ao lado do ângulo A. É o M. E a hipotenusa desse triângulo é o B, né? E aqui vai ser interessante que a gente isole o M. Eu vou jogar o B para o outro lado multiplicando. Então, o M fica B cosseno A. Beleza. Deixo isso aí guardado. Agora, no triângulo B, C, D, nós vamos aplicar Pitágoras. Quem que é o triângulo B, C, D? Esse triângulo retângulo da direita, tá? Aqui também é 90 graus, né? Aí, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é o lado A. É igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? E agora vocês já estão entendendo por que eu isolei, por exemplo, o H ao quadrado. Eu vou pegar isso e vou substituir lá daqui a pouco, tá? Mas antes, vamos melhorar isso aqui. Vamos desenvolver o produto notável, né? Repete o A ao quadrado. Repete o H ao quadrado. E aqui você tem que fazer o produto notável, né? O quadrado do primeiro menos, porque o sinal daqui é menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Mais o quadrado do segundo. Beleza. Aí agora nós vamos trocar o H ao quadrado e vamos trocar o N. No lugar do H ao quadrado, você põe B ao quadrado menos M ao quadrado. Aí você repete. E no lugar do M, você põe B cosseno A. E repete o M ao quadrado. Tá lá. Percebam que o M ao quadrado positivo pode cancelar com o M ao quadrado negativo. E aí nós já chegamos na famosa lei dos cossenos. Vou reescrever aqui, tá? Tá lá então, pessoal. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Agora eu vou te mostrar ela na prática, tá? E te dar algumas dicas. Olha só. Calcule X. Aí você bate o olho no exemplo e percebe que o triângulo não é retângulo. Ou pelo menos você não tem a informação. Então o que você tem que pensar na hora? Você tem que pensar na lei dos cossenos ou na lei dos senos que ainda aprenderemos, tá? No caso aqui, percebam que a gente tem só um ângulo. Normalmente quando a gente tem um ângulo só e os três lados envolvidos, repara que os três lados estão envolvidos, a gente normalmente utiliza a lei dos cossenos, tá? E aí como que você vai começar? Você sempre vai começar com aquele lado que está em frente ao ângulo. Não esqueça disso. Vou começar com o X então, né? O X vai fazer o papel do A ao quadrado. No caso, X ao quadrado é igual. Agora os outros dois lados ao quadrado, que é o 10 e o 16. 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Até aí parece Pitágoras, né? Agora vem um complemento, ó. Menos duas vezes. Aí não se esqueçam. Os que você vai multiplicar aqui agora, ó, são aqueles que já estão no segundo membro. O B e o C, tá? Então é o 10 e o 16. vezes o cosseno do seu ângulo, que é o cosseno de 60. Aí você lembra lá da tabelinha trigonométrica que o cosseno de 60 é meio, né? Então eu vou substituir e vou resolver essas potências aqui, ó. 10 ao quadrado dá 100. 16 ao quadrado dá 256. E aqui no finalzinho, ó, eu sempre deixo essa multiplicação do jeito que tá, porque geralmente tem uma simplificação quando eu troco o cosseno, tá? Então tá lá o cosseno de 60 é meio. Aí percebam que eu posso simplificar, né, ó. Esse 2 com esse 2. E aí agora é só a gente melhorar isso daí. x ao quadrado é igual a 100 mais 256 menos 160. 10 vezes 16 virou 160. 100 com 256, 356. Menos 160 vai ficar 196, né? x ao quadrado é igual a 196. É, agora nós vamos extrair a raiz nos dois membros, né? E lembre sempre que surge o mais ou menos. Então tá ficando desse jeito aqui, ó. O x é igual a mais ou menos a raiz de 196. A raiz de 196, você sabe, é 14, né? Então o x tá sendo mais ou menos 14. Gente, porém, como é medida, você não vai ficar com o negativo, né? Só serve o positivo. Então tá lá a resposta da nossa questão. O valor de x é 14. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido de onde sai a lei dos cossenos, tá? E não se esqueçam. Se você pega um exercício tem ângulo e o triângulo não é retângulo, pense, será que não dá pra fazer pela lei dos cossenos? Beleza? E lembra da dica aqui do finalzinho, ó. Você sempre vai começar pelo lado que estiver em frente ao ângulo, tá? Esse a é aquele lado em frente ao seu ângulo. Repara que eu comecei pelo x, que era o que estava de frente ao 60. E os que ficam aqui na multiplicação, ó, menos duas vezes um lado vezes o outro, são aqueles que já estão no segundo membro. São aqueles que formam o ângulo. Ou seja, não é o lado de frente pro ângulo que fica aqui no alto. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E se tiver gostado da aula, deixa o like aí pra mim. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.